O quadro Sabor e Risada com o chefe Nicolas aqui no Balanço. A receita de hoje é palitinho de alho. Vamos ver, balança aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sabor e Risada. Vem comigo. Sabor e Risada. Oferecimento Todeskine Vardinha. Que receita que é hoje? Palitinho de alho. O quê? O primeiro passo é picar o alho. Agora a gente vai fritar o alho. Azeite na panela. E agora a gente frita esse alho. Olha aqui que beleza que ficou. Fritinho, hein? Tá parecendo aqueles de supermercado. Mas eu que fiz. Agora a gente entra nessa panela aqui. Já deu uma esfriadinha. Uma xícara de parmesão. Esfriadinha, tá? Fez assim, ó. Misturou um pouco. Vem com. Duas xícaras de tapioca. Misturou tudo. Dois ovos. E agora a gente vai fazer a massa do palito. Mata até vampiro, viu? Fez a mistura do biscoito. Forma. A gente vai assar. A gente vai fazer uma camada bem fina. Lembrando que esse biscoito aqui é sem glúten. Dos meus ingredientes que sobraram aqui. Parmesão. Sobrou uma xícara. O que a gente faz? Parmesão por cima. Se quiser pôr um gergelim. Se quiser pôr mais alho. Também dá certo. Bora pro forno? Dez minutinhos. Até dourar. Fica de olho. E vamos. Hora de experimentar, hein? Vamos cortar? Olha que... Meu Deus do céu. Crocante e... Super macio também. Isso aqui... Desmaiava qualquer vampiro. Quero ver você fazendo aí de casa. Marcando a rede mais HD e Nicolas Chef. E já me conta lá no Instagram, ó. Qual receita você quer no próximo programa. Já sabe. Central Vampiro. Você... Mostra isso aqui pra ele. Até o próximo programa que eu vou... Deliciar. Certo estranho. É um saco estranho. É um saco estranho. Obrigado.